A CIDADE NO BRASIL Tá achando que é assim? Que moto cai do céu? Faz um consórcio Honda. Todo mês mais de 30 mil pessoas são contempladas. Consórcio Honda. É fácil e funciona. É isso aí, rapaziada. Olha, 2021 tá bom. A missão, cada vez mais, é empregar votos. Realizações, quebrar retos. É isso que conta pra nós. Tá aqui, ó. Tô aqui com o meu querido amigo, o Gabriel. De Santos. De Santos. Ô, Gabriel, fala pra nós aí. Qual a parada de Santos que tomou ali? O ano de Gonzaga. Gonzaga? Conta pra rapaziada aí que tem vídeo relacionado ao consórcio. O que é que tu achou da esperança colar dos Atali e se recolhou com a galera? Bom, o Sácio funciona. O Atali é um excelente vendedor. Com certeza vocês vão seguir com ele. É só seguir todos os artigos, passo a passo, não tem erro, né? Sou ele mesmo. É isso aí. Vou indicar mais pela proposta. Obrigado pela confiança. Tem alguém que vai indicar na Atali, fechou? Fechou. Valeu. É isso aí, rapaziada. E aí, rapaziada, ó. CG560, então, as escudas no YouTube. Meu nome, o nome do cliente aqui, ó. A Gabriel. Gabriel de Santos. Gonzaga. A próxima pode ser a sua. Vem pra cá, tamo junto. Valeu, Gabriel, vamos ver. E aí? O manco, você falou de óculos, tudo bem? Onde de óculos que eu vou pegar a moto? Eu rodei em 2077. 2060, né? Vamos de acumulação cruzada. Sim. É isso aí. Parabéns do truque. Ah, papai. O próximo curso de realizado pode ser o seu. Não tem mais tempo. Vem pra cá. Vem pra cá. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Aqui a munição é fazer isso aqui, ó. É entregar a sua moto. Isso aqui é o meu querido amigo cliente aqui, ó. Gabriel, do Gonzaga, de Santos. Saindo aqui, ó. Agora da concessionária com sua moto zero. Através do planejamento. Se programando corretamente. Ele seguiu todas as minhas dicas. E aí, ó. 2021, moto zero. A próxima vai ser a sua. É isso aí. Faça você igual o Gabriel. E vem você também realizar seus sonhos. Então, só sua Honda é fácil e funciona. É como apresentado aqui, sessão real. Vem pra cá. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Em 2020 foram mais de 170 motos entregues. Eu entreguei mais de 170 motos. A missão, pra 2021, é entregar muito mais que 170. A próxima pode ser a sua. Vem pra cá. Consórcio Honda. Faça e funcione com o Marcos Natalio. Você já sabe. Aqui o seu sonho real. Tamo junto. E aí, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Patrícia, como você chegou até o consultor de venda, as Marcos Natalio? Ah, eu cheguei por uma indicação de uma amiga minha. Que até então ela foi contemplada também. E pouco de consórcio, né? E pouco de consórcio. Como é o nome dela? Teora. Teora, né? Teora Paiva. É isso aí. Ela. Teora Paiva. Que tá também aí no meu canal, rapaziada. É isso aí. Vocês que já estão me seguindo há algum tempo no meu canal aí. Fala pra eles aí, Patrícia. Pra se inscrever no canal, né? Oi, galera. Se inscreve no canal dele. E vamos seguir com o cara é fera. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Aqui a minha missão é realizar seu sonho. A gente só visita o horário entre vocês juntos. Vamos tirar todas as suas dúvidas pra fazer o melhor negócio. Consórcio Ronda é fácil pro Sonic Marcos Natalio. Aqui o seu sonho real. Vem pra cá. Tamo junto. Ele contou sobre o seu sonho. E muitos riu. Mas quando eles riu, Deus ouviu. Sonho é sonho. Independente se alguém vai acreditar em seu potencial. Ei. Sonhar não faz mal. É isso aí, rapaziada. Aqui é assim. A nossa missão é realizar seu sonho. A gente já visita o horário entre vocês. Juntos. Vamos tirar todas as suas dúvidas pra fazer o melhor negócio. Consórcio Ronda é fácil e funciona. E com o Marcos Natalio, você já sabe. Aqui é seu sonho real. Tamo junto. Se você tá me acompanhando aí, no meu canal no YouTube, no Instagram, e ainda não tá inscrito no meu canal, inscreva-se, deixa seu like aí e fortalece o trabalho do consultor Marcos Natalio. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu! Tchau.